Agora olha só, dessa historinha, pode falar daquele jeito? Três jovens foram detidos com uma arma de fogo em Cidade da Esperança na noite de ontem. Escute, durante os questionamentos, eles disseram que estavam indo pro jogo do América... É o quê? Quando fizeram a abordagem, eles disseram que estavam indo pro jogo do América, mas um deles estava vestindo a camisa do ABC. Peraí, peraí, o jogo de ontem, porque eu soubeu fora de jogo, mas o jogo de ontem era o ABC não. Não era a América? América e o outro filme? Por que que você estava indo pro jogo do América com a camisa do ABC? Eu fiquei confuso, viu? Ranilson, meu filho, dá pra você contar essa história pra gente? Porque assistir o jogo do América com a camisa do ABC, eu não entendi, foi nada. Ranilson, fale! Eles têm entre 17 e 28 anos e poderiam estar fazendo qualquer outra coisa que não fosse andar armado em atitude suspeita pela cidade. Mas na noite desta segunda-feira, esses quatro rapazes foram flagrados pela polícia, circulando pelo bairro Cidade da Esperança, na Zona Oeste de Natal, com esse revólver de fabricação caseira. Um dos detidos é esse adolescente de apenas 17 anos. Ele afirma que estava indo com os colegas assistir a uma partida de futebol na Arena das Dunas, mas deu errado. Nós estávamos indo pro jogo, senhor. Só pro jogo do América. Só isso mesmo. Aí ele estava armado aí, não sabia, entendeu? Mas por que pro jogo armado? Por pra defesa, né? Porque lá tem muita conta da briga, né? Sabe, né? Quando é que dá briga. Tem que estar preparado. Isso, senhor. E como é que vocês iam pro jogo do América com a camisa do ABC? Porque tem torcida, né, senhor? Tem alguma passagem já no sistema socioeducativo? Só fui ir pra delegação uma vez só. Qual foi a bronca? Fuga. Fuga de que? De moto. Sim, deu fuga pra um colega? Foi com um colega, né, garupa. A arma estava com esse rapaz de 18 anos que prefere esconder o rosto. Já esse outro rapaz de 28 anos tem passagem no sistema penitenciário do Estado por crimes como posse ilegal de arma de fogo e roubo. Ele afirma ter sido beneficiado com a progressão de regime há seis meses. Mas após ser flagrado com um colega armado, a situação dele perante a justiça pode ficar complicada. Inclusive você é tornozelado. É. Há quanto tempo tem a liberdade aí? Seis meses. Seis meses? Foi por qual crime? Por roubo? A arma não é minha, não. Os policiais militares dessa viatura do nono batalhão realizavam um patrulhamento de rotina pelo bairro Cidade da Esperança. Mas quando a viatura passava por trás do nono batalhão responsável pelo patrulhamento na Zona Oeste de Natal, os agentes suspeitaram dos quatro rapazes e decidiram fazer a abordagem. Olha só o que os policiais encontraram dentro da mochila de um dos suspeitos. Um revólver de fabricação artesanal com apenas uma munição. Mas um fato chamou a atenção dos agentes. É que os rapazes disseram que estavam indo assistir ao jogo do América na Arena das Dunas. Mas um deles, olha só, estava vestido com a camisa do ABC. Sargento, teoricamente é difícil de acreditar nessa versão. Dificilmente de acreditar até porque ele estava com a camisa do ABC, porque são inimigos deles, né? Pelo que a gente entende, os modos operantes que estavam acontecendo diretamente aí, eles iam fazer assalto a alguma residência. Isso aí eu não tenho sombra de dúvidas. E tudo indica que seria por ali, por perto mesmo de onde eles estavam. É, quando eles passavam e pegavam alguma casa de bobeira, eles entram dentro da casa e tocam aquele terror como vocês escutam aí as vítimas falarem. Além disso, um deles já tem passagem no sistema penitenciário, inclusive é monitorado por um tornozeleiro eletrônico. É, um deles, com certeza. E é muita ousadia por trás de um batalhão, ali uma área militar, eles andam armados, mas a gente está aqui para fazer a abordagem e Melianto vai para a cadeia. Após encontrar a arma com o grupo, os militares conduziram os jovens para a delegacia de plantão em Parnamirim. Apesar disso, o rapaz que assumiu a posse da arma vai responder por posse ilegal de arma de fogo, além de corrupção de menores. Não, o pior de tudo é o tamanho da... Eu digo que é mentira. O esporte se transformou em guerra, esporte agora não é, jamais. Aí eu vou para o estádio de futebol com tanta gente, né, assistindo o jogo, pessoas que vão ali com crianças para acompanhar. Eu vou levar uma arma, dizendo que vai levar uma arma para se proteger. Aliás, todo o bandido mente. E eu vou dizer por quê, quando eu falo todo... Porque quando ele é detido pela polícia, que é encontrado com material, com droga, é difícil um para ser levadeiro. Para dizer assim, não, isso aí é porque eu estava vendendo. Mentira. Enquanto lá com dois quilos de maconha, isso aí é para eu consumir, mas não. Não, coitado, não, entendeu? Eu vou consumir. Como é? Eu solto aí. É, eu vou consumir. Não diz de jeito nenhum. Não fala. É encontrado com arma disso aqui. É para proteção, né? Aquele que está com a intenção de roubar mesmo. Quando você encontra alguém com arma que está legalizada, que está tudo direitinho, agora, aí sim, mas você encontra, no meio da rua, vou com arma, vou para entrar no estádio, assistir o jogo, vou com arma para me proteger. Pelo amor de Deus, pega o daqui, só aqui para mudar o controleiro. Não vai proteger nada, é mentira, né? A gente sabe que daqui a pouco está tudo no meio da rua de novo, é a verdade. É isso que a gente mostra todo dia aqui, tá certo?